E hoje é dia de estar na moda e dessa vez a blogueira Tamires Garcia vai falar sobre um item da moda que eu amo e que eu aposto que a maioria de vocês aí também. É o jeans. Ficou curiosa? Eu também. Vamos ver? O jeans é um elemento da moda que nunca sai de moda. Nesse aqui, ó, você pode apostar sem medo. Vale pro dia, vale pra noite, num look mais arrumadinho ou mais despojado. Vai, eu tenho certeza que pelo menos uma calça jeans você já usou na sua vida. Mas que tal um look todo jeans como esse aqui que eu tô usando? Ou quem sabe apostar em peças irreverentes no jeans pra fazer um look mais estiloso? Calma que eu já vou te dar algumas dicas bem bacanas pra você incluir no seu dia a dia. Mas antes, você sabe de onde veio esse famoso jeans? O jeans surgiu na França, mas foi nos Estados Unidos que o tecido ganhou fama. Engana-se quem pensa que ele já foi criado pensando na moda. Na realidade, o tecido de algodão sarjado mais conhecido no mundo, que na época tinha coloração marrom, era destinado à produção de lonas. Logo depois, vendo a necessidade dos trabalhadores de minas, que precisavam de uniformes mais fortes e que durassem mais, o jeans se tornou, em meados de 1850, o tecido perfeito para quem exercia um trabalho mais pesado. Mas foi só a partir do século XX que o jeans invadiu a moda, principalmente no auge do movimento hippie, com um caráter de estilo mais rebelde. Logo após, sendo incorporado ao mercado teixo e, assim, adotado por estilistas famosos nas passarelas. Hoje, o jeans que vemos nas ruas não é muito diferente do primeiro, criado para os trabalhadores das minas. Agora, eles ganharam novas cores e recortes e estão cada vez mais modernos e inseridos no mundo da moda. A calça jeans se tornou a peça de roupa mais universal já criada. Ela é vestida em todo o mundo, por todas as pessoas. Mas que tal levar o jeans para outras peças do vestuário? Por que não um look formal, mais moderninho, todo em jeans? Uma saia lápis em jeans com uma camisa também jeans é uma composição perfeita para o trabalho, por exemplo. Combinar jeans com jeans pode sim e fica lindo. O macaquinho é uma peça bastante atual e que no jeans fica ainda mais moderno e despojado. Para quem gosta de um look casual e cheio de estilo, é a aposta certa. O vestido também é uma boa opção para abusar do jeans em looks diferentes. A peça é super feminina e deixa o tecido pesado com um ar mais delicado. E por que não usar o jeans em uma peça chave do look? A jaqueta jeans tão usada antigamente está de volta para compor combinações modernas e pra lá de estilosas. E pra finalizar, claro, o bom e velho jeans amarrado na cintura, que pra ser sincera, é o meu modo preferido de usar. Tá na moda o jeans? Tá na moda fazer selfie? Mas se você quer ficar na moda mesmo, me acompanha no blog da Miris.com.br Tchau e até o próximo Tá Na Moda!